Boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live sobre o que acontece com o seu corpo quando você come uma goiaba por dia. Então, o tema principal hoje é a goiaba, a estrela da nossa live de agora. Então, será que a goiaba é uma fruta saudável ou é uma fruta que deve ser evitada? Será que diabéticos podem consumir goiaba? Quais são os efeitos que a goiaba proporciona no seu corpo? Nesse vídeo, eu vou te mostrar as transformações que a goiaba promove no seu organismo quando você a consome. E eu também vou te dar receita de um chá de goiaba que pode te ajudar a combater vários sintomas. Então, antes da gente começar o nosso tema, já me conta aí no chat, me conta aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital. E você, onde você está? Está em Portugal, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos? Está na região sul, nordeste, em São Paulo? No norte, no centro-oeste? Escreve no chat, escreve nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E também me conta se você gosta de goiaba. Eu, particularmente, adoro goiaba. Teve até uma história engraçada. Uma vez, eu era adolescente, devia ter uns 13, 14 anos, e aí eu estava há muito tempo jogando um jogo do computador. Eu peguei e mordi uma goiaba. Mordi a goiaba, e aí eu vi, olhei para a goiaba, e tinha um caroço da goiaba se mexendo. Eu falei, ó, devo estar há muito tempo jogando computador. Melhor dar uma parada que minha visão está até ficando meio estranha. Aí dei uma outra mordida. Quando eu olhei de novo, o caroço continuou se mexendo. Mas eu percebi que aquele caroço, na verdade, era uma minhoquinha daquelas, um vermezinho daqueles que ficam lá na goiaba. Então, eu dei mole, não olhei na goiaba, mas isso não me impede de gostar bastante dessa fruta, cujo nome científico é Psydium guajava, originária do México, do Caribe e também do norte da América do Sul. E lá no Peru, alguns sítios arqueológicos indicam que a goiaba já era cultivada em 2.500 anos antes de Cristo pelos nativos da região. E atualmente, cerca de 55 milhões de toneladas, desculpa, é isso aí, 55 milhões de toneladas de goiaba são produzidas anualmente. A maior parte dela é produzida na Índia, seguida de China, Tailândia, Indonésia, Paquistão e Brasil. E a goiaba tem muitas propriedades medicinais que eu vou te contar a partir de agora. Então, já vai deixando o seu like, porque o seu like vai ajudar uma outra pessoa, a sua curtida, vai fazer com que uma outra pessoa também descubra os benefícios medicinais da goiaba. Então, a sua curtida, o seu like é fundamental pra gente fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Porque você vai ver que a goiaba é uma fruta muito interessante, é uma fruta muito saudável, que até mesmo diabéticos podem consumir, como você verá daqui a pouco. Então, pessoal, vamos fazer os benefícios da goiaba viralizarem por aí. O décimo primeiro benefício, eu separei 11 pra vocês, é que a goiaba melhora a digestão. Então, ela é rica em fibras e essas fibras estimulam o movimento do intestino, a peristalse. Além disso, quando a gente consome a goiaba com a casca, ela pode ajudar a combater a acidez do estômago e também a tratar úlceras gástricas e duodenais. O décimo benefício é que a goiaba, ela fortalece o sistema imunológico. Por ser rica em vitamina C, ela contribui para o aumento das células de defesa do nosso organismo. Ela também é um excelente remédio contra a diarreia. Então, o extrato das folhas de goiaba tem ação anti-espasmódica e também antimicrobiana, ajudando a combater os patógenos, os agentes causadores da diarreia. O oitavo benefício é que a goiaba ajuda a perda de peso, ela favorece a perda de peso. Primeiro porque ela tem poucas calorias, então é uma fruta que pode ser consumida em quantidades um pouco maiores e ela também é rica numa fibra chamada pectina, que gera bastante saciedade. Então, pessoal, o consumo de goiaba, por ela ser rica em fibras, pode ajudar, pode fazer, pode contribuir para que você não sinta um apetite tão voraz assim. O sétimo benefício é que a goiaba melhora a saúde da pele. Primeiro porque ela é rica em licopeno, um antioxidante que protege a pele dos danos causados pelos raios solares e também protege a pele dos danos causados pelos radicais livres. Além disso, a goiaba também é rica em vitamina C, que é fundamental para a produção do colágeno. E o colágeno é uma proteína que é essencial para manter a firmeza e também a elasticidade da pele. Dessa maneira, a goiaba ajuda a prevenir o envelhecimento precoce das células da pele e, consequentemente, ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele como um todo. Pessoal, deixa o seu like, hein? O pessoal não está dando like aqui. Vamos dar o like para a gente fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, para que mais pessoas possam descobrir os benefícios da goiaba, como o benefício número 6, que é em relação ao colesterol. Porque a goiaba tem fibras que facilitam a eliminação do colesterol pelas fezes, reduzindo a absorção do colesterol e, consequentemente, reduzindo também a quantidade desse colesterol no sangue. Então, ela pode reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, e ela também previne a oxidação desse colesterol LDL, o que é bem benéfico para o nosso corpo, e também aumenta o HDL, que é o colesterol bom. O quinto benefício, esse aí é para quem tem pressão alta. Por quê? A goiaba ajuda a controlar, a regular a pressão arterial, por conta da sua riqueza em polifenóis e também em potássio, que possuem propriedades vasodilatadoras. E como a gente sempre fala aqui, quando o nosso vaso está dilatado, relaxado, o sangue tem mais espaço para correr, a circulação melhora, e a pressão que o sangue exerce na parede das artérias também reduz. Consequentemente, há também uma redução da pressão arterial, o melhor controle da pressão arterial. O quarto benefício é que ela pode diminuir as cólicas menstruais por conta das propriedades analgésicas e anti-inflamatórias presentes nela. Terceiro benefício, previne e combate a anemia. Por quê? Ela é rica em vitamina C, e a vitamina C contribui para a absorção do ferro no intestino. Por isso que a gente sempre fala aqui, pessoal, se possível, chupa uma laranja depois do almoço. Por quê? O almoço, geralmente, é a nossa refeição mais pesada, digamos assim, a nossa refeição mais completa, que tem mais alimento, maior quantidade de alimento, mais calorias, então, quando a gente consome uma fruta cítrica, uma fonte de vitamina C, depois do almoço, essa vitamina C vai ajudar muito na melhor absorção do ferro. Então, a goiaba é uma excelente opção para você na sobremesa do almoço. Olha, a goiabada não é tão interessante, porque tem açúcar. O suco de goiaba também não é tão interessante, porque tem, ele pode ter açúcar adicionado, ele concentra os açúcares e perde um pouco das fibras. A geleia de goiaba, se não tiver açúcar, aí sim pode ser uma opção interessante, ok? Segundo benefício é justamente em relação ao açúcar. Por quê? Ela ajuda a regular a sua glicemia. A goiaba ajuda a regular o açúcar no seu sangue. Primeiro, por conta das fibras, que ajudam a controlar esse açúcar. As fibras, elas reduzem a velocidade com a qual o açúcar é absorvido, e isso faz com que a gente não tenha picos tão intensos assim nos níveis de açúcar no sangue. E a goiaba também tem polifenóis e substâncias chamadas triterpenos, que contribuem para modular o metabolismo do glicogênio. O glicogênio é um estoque de glicose que nós temos nos nossos músculos e também no nosso fígado. E essas substâncias presentes na goiaba ajudam a fazer com que essa liberação seja mais controlada. Além disso, ela pode sim ser consumida por diabéticos, porque é uma fruta com baixo índice glicêmico, ou seja, ela não aumenta muito rapidamente os níveis de açúcar no seu sangue, e é uma fruta também com carga glicêmica baixa. O que isso significa? Que ela não tem uma quantidade muito grande de carboidratos, a ponto de gerar grandes impactos nos seus níveis de açúcar no sangue. Então, pessoal, esses são... Ah não, falta o primeiro benefício. O primeiro benefício é que ela previne o câncer. Ela pode ajudar a prevenir o câncer, principalmente o câncer de próstata, porque ela é rica em licopeno, como a gente falou lá, que também ajuda a combater o envelhecimento da pele. O licopeno também ajuda a prevenir o câncer de próstata. Então, a goiaba tem propriedades antioxidantes e antitumorais que também contribuem para a prevenção de vários tipos de câncer. Ó, hora da nossa receita do chá de goiaba. Quem quer a receita do chá de goiaba? É bem fácil, pessoal. Bem fácil. Responde aí no chat. Você quer a receita do chá de goiaba? Porque se ninguém quiser, eu não vou falar aqui, né? Para não perder o seu tempo, para não perder o meu tempo. Mas se alguém quiser, peço que se manifeste aí no chat ou nos comentários, que aí eu passo a receita completa. Uma receita simples, bem fácil, para você consumir o chá de goiaba e também aproveitar os benefícios de uma forma diferente. Tem gente que não gosta de consumir a fruta, tem gente que não quer, tem gente que prefere tomar o chá. Então, ó, está todo mundo pedindo aí a Beatriz Câmara, está pedindo, tem outras pessoas pedindo, minecraftando, a Vera Lúcia Ferreira, a Lourdes Almeida, a Terezinha Brito dos Santos, o Gilvão Batista da Silva, está todo mundo querendo a receita, assim como a Angélica Marinha. Então, pessoal, a receita é bem simples. Você vai precisar de 15 gramas das folhas da goiaba, tá bom? Você pode, talvez tenha uma goiabeira perto da sua casa, talvez seu vizinho tenha uma goiabeira, então você vai precisar de 15 gramas das folhas de goiaba, obviamente você vai lavar bem essas folhas e vai pegar meio litro de água. Vai colocar essa água numa chaleira ou numa panela e vai ferver. Depois que a água ferver, você vai apagar o fogo e adicionar as folhas da goiaba. Vai tampar a panela e deixar repousar ali por 5 a 10 minutos. Deixa amornar, dá uma coada para não ficar com aquelas partículas das folhas e bebe de 2 a 3 vezes por dia. Tem quem diga que este chá pode ser utilizado, inclusive, para tratar candidíase vaginal, tricomoníase e algumas outras infecções vaginais. Eu nunca recomendei isso, eu nunca li um artigo científico sobre esse assunto especificamente, mas há quem recomende dessa forma, ok? Então, pessoal, muito simples aí essa receita do chá de goiaba. Uma outra coisa que fica interessante, uma delícia também, é o suco de goiaba com hortelã. Você só vai bater a goiaba com casca e tudo, vai colocar alguns ramos de hortelã, vai colocar um pouquinho de gelo e pode se deliciar neste verão que está fazendo calor, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, está um calor danado. Pessoal, a goiaba é muito legal para diversos problemas de saúde, como você viu aqui. E esses problemas de saúde, geralmente, eles estão relacionados a um estilo de vida pouco saudável. Que problemas de saúde são esses? O câncer, o infarto, derrame, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, tudo isso está diretamente relacionado à forma como você se comporta, aos seus hábitos, às suas escolhas do dia a dia. Então, as suas escolhas fazem com que você, podem fazer com que você tenha ou não uma doença. Se você quiser aprender o passo a passo, o manual, o guia completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo para controlar, sem remédios, sem médicos, sem exames, seu colesterol, sua pressão, seu diabetes, reduzir seu risco de câncer, reduzir seu risco de morte prematura, aumentar sua energia, sua disposição, melhorar sua qualidade de vida, se você quer isso, clica agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, porque esse link vai te dar acesso ao meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Quando você ler o livro e colocar em prática, a sua vida vai se transformar para melhor. E se você não gostar do livro, que custa apenas R$ 25,90 na versão digital, não tem problema, você manda uma mensagem que eu vou devolver o seu dinheiro, porque nós temos a garantia incondicional de satisfação. Então, se você ler o livro e não gostar, você manda um e-mail para a gente, que a gente processará o reembolso, sem perguntas e sem burocracia. Então, clica agora aí no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários, e inicie a contagem regressiva para a sua vida melhorar de uma vez por todas. Vamos aqui para o nosso chat. E antes disso, deixa aí a nota para esse vídeo. O que você achou desse vídeo sobre a goiaba? Sobre a goiaba, você gostou ou não gostou? Coloca aí no chat e nos comentários a sua nota. E não tenha medo de me dar nota baixa caso você não tenha gostado desse vídeo. Mas o seu feedback é muito importante para nós continuarmos nos aperfeiçoando aqui no canal. Então, por favor, eu peço por gentileza que você deixe uma nota de 0 a 10 para este vídeo. E eu vou aqui para o nosso chat maravilhoso. Vamos ver quem está conosco aqui neste domingo 10 e 15 da manhã. Vamos ver aqui um grande abraço para Lourdes Barbosa de Almeida de São Paulo, para o Roger Martins, para o Enivaldo Duarte e também para o Carlos França. Um abraço para Maria Cristina. Bom dia, doutor. Gosto muito de goiaba. Qual a fruta que ajuda a tirar um coágulo em minha mão direita? Mara, eu vou colocar aqui no final do vídeo eu vou colocar a sugestão de frutas que ajudam a melhorar a circulação que podem aí, de certa forma, contribuir. Mas, se você tem um coágulo já instalado, às vezes é preciso fazer algum tipo de procedimento. Então, eu recomendo que você busque atendimento médico, de preferência com o cirurgião vascular, para avaliar o que está acontecendo com a senhora. Combinado? Um grande abraço para o Thiago Pires, que na verdade é a Noelia Rodrigues Pires. Um grande abraço para Meire Mesquita de São Paulo, para Avani Ramos, para Plante e Cultive, que está pedindo para o pessoal deixar o like aí. É isso aí, pessoal. Deixe o seu like, curta esse vídeo. Vamos fazer essa mensagem viralizar. A sua curtida, qual é a importância dela? Quando você curte, ou até mesmo quando você descurte o vídeo, quando você deixa a mãozinha assim para baixo, o YouTube, o algoritmo do YouTube, entende que esse conteúdo é relevante, e aí acaba distribuindo este conteúdo para mais pessoas. Então, quando você curte o vídeo, você faz com que esse vídeo chegue na casa de uma outra pessoa, com que uma outra pessoa receba a notificação, com que esse vídeo seja recomendado para outra pessoa. Então, vamos fazer com que esta mensagem repercuta, viralize, porque é uma mensagem positiva, e que vai levar saúde para as pessoas. Então, a sua curtida, o seu like, tem o potencial de salvar uma vida. Então, vamos pensar dessa forma. Deixe o seu like se você quiser salvar uma vida. Se você não quiser salvar uma vida, não deixa like nenhum, mas comenta aí e fala por que você não quer salvar uma vida. Um abraço para o Ângelo Alberto, para o Elivaldo, Duarte Jamandei, um abraço para Deusa Reis, um abraço para Eudes Albuquerque, falando aqui, quando a goiaba tem esse bichinho, é porque a goiaba não tem agrotóxicos. Pessoal, é bem comum ter esse bichinho na goiaba, por isso que é interessante que você corte ao meio, ou corte em quatro pedaços, e avalie ali se tem o bicho. Se tiver o bicho, é melhor não consumir. Vamos combinar dessa forma. Um abraço para Vanderleia, falando que a goiaba deixa com o intestino preso. Engraçado, Vanderleia, porque justamente o que a gente espera é o contrário, é a goiaba contribuir para a prisão de ventre, porque ela é rica em fibras, e aí isso, em tese, ajudaria a melhorar este problema. Um grande abraço para minha querida amiga Deise Maria Barro, e também para o meu amigo Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza, que já compartilhou esse vídeo. E você, já compartilhou esse vídeo? Pessoal, compartilhar saúde é um ato de amor. Então, compartilha esse vídeo. Não compartilhe fofoca, não fique falando mal dos famosos, não fala mal dos amigos, não fala mal de ninguém, se controla para não fazer isso. Envia esse vídeo aí, como uma declaração de amor para uma pessoa que você ama. Um abraço para a minha querida Cleodete Ferreira, de Arassatuba, para a Sandra Lira, que tem quatro pés de goiaba no quintal dela. Que maravilha, hein, Sandra? Manda umas goiabinhas aí para mim, hein? Um abraço para Gilvan Batista, de Sertânia, Pernambuco. Um abraço para Selma Rodrigues. Um abraço para Ana Ferreira, de Portugal. Falando que aqui em Portugal, não há goiaba, mas há uma fruta idêntica, que é o marmelo. O marmelo é parecido com a goiaba mesmo? Eu confesso que eu nunca comi marmelo. Eu já comi a marmelada. Mas, o marmelo, como fruta, tenho certeza absoluta, que tem vários benefícios, e que provavelmente compartilha vários desses benefícios com a goiaba. Ainda mais você falando que o sabor é parecido, que a aparência é parecida. Então, as chances de terem benefícios próximos também é bastante grande. Um abraço para Terezinha Brito dos Santos, de Penedo, em Alagoas. Para o meu amigo Ismael Ismael, que está sempre aqui com a gente também. Um abraço para Maria Trevisan, de Guarulhos. Para o Ângelo Alberto Urso. E para Lourdes Barbosa, de Almeida. Falando assim, Doutor, pior que achar um bicho na goiaba é achar meio bicho. Verdade, né? Se achar meio bicho, significa que a outra metade, você já mandou para dentro. Um abraço para o Francisco de Assis, Cosme de Lima, para a Ilamelo de Fortaleza, no Ceará, para a Vera Lúcia Ferreira, para a Cícera Souza Pinto, para a Beatriz Câmara, para a Minecraftando, para o Angélica Maria, e também para a Sônia Vagmocha. Vagmocha! Um abraço também para a Iracy Alves, do Shoa, de Araújo, para o Heraldo Rodrigues, para a Graça Paz, para o Carlos Humberto Garcia, para o Lúcio Kellis, para a Leia Santos, para o José Bragança Filho, que também é profissional da saúde. Um grande abraço aí para o José Bragança. Um abraço para a Miriam Glauci, falando que o pai dela tem diabetes, e que a Nutri indicou goiaba. Pois é, como eu falei, a goiaba tem baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, então é uma fruta que os diabéticos podem consumir sem grandes preocupações, obviamente, pessoal, sempre se atentando às quantidades. Então não vai comer uma dúzia de goiaba por dia, por favor, ok? Um abraço para a S. Arce, falando que está comendo todos os dias, aproveitando a época, falando que na casa dela tem dois pés, que coisa linda. Um abraço para a Elenice Lengruber, para também, calma aí, pô, meu chat aqui ficou louco. Um abraço para a Fátima Silva, para o Francisco Iago, que está falando aqui, Antônia de Barreira, no Ceará. Um abraço para a Luzia Helena, para Valteir Soares. Bom dia, o chá de goiaba serve mesmo para baixar o diabetes? Valteir, tem tudo para ajudar no controle do diabetes. Obviamente, não vai ficar, não vai parar de tomar o seu medicamento e começar a tomar o chá de goiaba. Não, ainda mais sem a orientação do médico, ok? Então, tem que tomar cuidado, não é para parar a medicação, tem que ver também se o chá de goiaba vai baixar muito os níveis de açúcar no sangue e tem que ficar atento a essas alterações e, principalmente, atento a como o seu corpo responde ao consumo deste chá. Um abraço para Eva Voltolini, para Selma Coutinho, para Lourdes Lourdes. Ó, todo mundo tem pé de goiaba em casa, hein? Tô gostando de ver. Um abraço para Roseli Guadzele e para Maria Jesus e também para Lúcia Franco. Bom dia, doutor. Faz um vídeo para pessoas com dores nas articulações. Gosto muito dos seus vídeos. Lúcia, tô com um vídeo aqui que tá quase pronto sobre alimentos que causam dor nas articulações, alimentos que devem ser evitados por pessoas que têm esse problema. Então, essa semana, esse vídeo vai para o ar. Muito obrigado pela sua sugestão. Um abraço para o Wilson Forlaneto, de Piquete, em São Paulo, para Antonieta Maria Halber, para Anazete Antunes, para Alda Negrão, para Cida de Jesus Cristo, para Renadete Moreira, para Juca Ribeiro, Lourival Ribeiro, Juca de Belém do Pará. Maravilha. Um abraço para todos aí do Pará. Fui uma vez para o Pará, quando eu tinha uns 10, 11 anos. Gostei muito da cidade. Comprei, inclusive, uma camisa do Remo. Mas eu acho que eu gosto mais do Paissão Duro. Não sei. Mas eu tenho a camisa do Remo. E a culinária aí de Belém, do Pará, olha que delícia. Uma das coisas que eu mais gosto aí é do famosíssimo caldo de piranha. Que delícia é. Este prato típico aí do norte do nosso país, caldo de piranha, é uma delícia. Quem tiver a oportunidade de comer, de experimentar, não deixe passar pelo fato de ser um prato entre aspas, exótico, em tese exótico, porque é uma delícia. Então, dê essa chance ao seu paladar para ele se divertir. Um abraço para o Pedro Santana, de Cipó, na Bahia, para Zilda Vieira. Um abraço também para o Eudes Albuquerque, falando aqui, que eu já mandei um abraço para ele, mas ele está falando aqui, doutor João, se a goiaba tiver o bichinho, pode comer, porque você terá certeza que a goiaba não tem agrotóxicos. Olha, Eudes, eu, se tiver o bichinho, eu prefiro não comer, né? Às vezes, aquele bicho é de uma mosca, né? Às vezes, tem outras larvas lá, então, eu não acho seguro comer a goiaba com o bichinho. Então, não recomendo que façam isso também, não, ok? Não acredito que terá grandes problemas, não, mas, eu, particularmente, evito. Um abraço para a Jurema Coelho, para Roselei Amaral, para o Albuquerque Gel de Aliança, no Pernambuco. Um abraço também para o Gerson Custódio, calma aí, de onde que é o Gerson Custódio aqui? De Ibitinga, no interior de São Paulo, falando que está tomando chá de chuchu com limão, e dizendo que as pernas não incharam mais. Aí, que maravilha, pessoal, chá de chuchu com limão, isso aí é ótimo para controlar a pressão arterial, e no caso do Gerson aí, também provavelmente teve um efeito diurético que fez com que ele não tivesse mais retenção de líquido nas pernas. Que maravilha! Um grande abraço para o José Bragança Filho, para Edi Parnes. Um abraço também para o que é bom para acabar com bactéria da urina sem sintomas. Edi Parnes. Olha, a bacteriúria assintomática, que é bactéria na urina sem sintomas, ela é uma doença, ela é um problema, um achado, uma manifestação, um achado laboratorial que não exige tratamento na maior parte dos casos. Então, geralmente, é só quando for, por exemplo, uma gestante em determinados momentos da gravidez, a gente indica o tratamento. Mas, via de regra, não se trata com antibióticos ou a bacteriúria assintomática. Ok? Aumenta a sua ingestão de líquido aí, toma um suco de limão, que isso vai alcalinizar a sua urina, vai contribuir para que as bactérias não se proliferem e eu acredito que isso aí pode ajudar a resolver este problema. Ok? Um grande abraço para Ivanilde Santana, para Vitória Augusta Timpanari, que come goiaba todo dia, um abraço para o Márcio Garcia e também para o Luiz Otávio Carmo, para a Leir Gomes e para a Ivone Lira. Pessoal, esta é a nossa live, porém, o seu trajeto, o seu caminho, a sua corrida, a sua jornada em direção a uma saúde perfeita não para por aqui, porque eu separei dois vídeos muito interessantes que vão te ajudar muito a ter ainda mais saúde, tá bom? Esses dois vídeos aqui, esse aqui sobre chás que ajudam para a sua circulação e esse daqui sobre frutas que também ajudam a combater este problema. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, ótimo domingo para você e para a sua família, um beijo e amanhã estarei de volta. Tchau, tchau, pessoal!